A torcida do Santos já comemorava a conquista da primeira Libertadores da América. Eis que chega a notícia nos vestiários que o árbitro terminou a partida antes do gol de empate do Peixe. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera Santástica, tudo bem com vocês? Prazer e uma honra estar aqui com vocês para falar de Santos Futebol Clube, porque aqui nesse canal se fala de Santos, aqui tem história, aqui tem entrevistas, aqui tem fatos, tem comentários, tem de tudo. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se. youtube.com.br Vanderlei Correia, é só clicar, se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Vamos falar de história do Santos, porque eu fiz uma live com a Assofis, Associação dos Historiadores e Pesquisadores do Santos Futebol Clube. E você que não assistiu, eu dividi em pílulas. Então hoje nós vamos falar de Libertadores da América de 1962. Os Santos conquistaram essa Libertadores em cima do Penharol, né? Aliás, a tricampeonada da Libertadores também foi em cima do Penharol. E quem vai contar essa história pra gente é o Marcelo Fernandes, que é colecionador e autor do livro aí, Santos, o maior espetáculo da terra. Porque o Santos já tinha conquistado aquele título, mas foi literalmente roubado na Vila Belmiro, porque o árbitro anulou, ou seja, cancelou o último gol do Santos, que já estava feito, a torcida já estava comemorando. Mas quem vai detalhar tudo isso aí é o Marcelo Fernandes. O que aconteceu, o Marcelo, a torcida já comemorava, e vem a notícia que teria que ter mais um jogo. Conta pra gente, Marcelo. Bom, vamos lá, Vandrelei. 2 de agosto de 1962, Santos e Penharol, na Vila Belmiro. O Santos havia vencido o primeiro jogo no Estádio Centenário. 2x0, né? O Pelé não jogou esse jogo, o titular era o Pagão. E depois teve o jogo de volta na Vila Belmiro. O Santos dependia do empate contra o Penharol pra ser campeão da Libertadores pela primeira vez em seus domínios. E esse jogo foi um jogo terrível, né? Porque houve de tudo, né? O Sacia, o centroavante do Penharol, quando marcou um dos gols, encheu a mão de areia e jogou nos olhos do Gilmar. O Gilmar não viu a bola entrar dentro do gol. O Carlos Robles, o chileno, levou uma garrafada na cabeça durante o jogo. O Vila Belmiro estava um caldeirão nesse dia. O Coutinho peitou ele, inclusive, e disse pra ele tomar cuidado que ele estava em Santos e que se ele não abrisse o olho dele, não saia vivo dali do estádio, né? E esse jogo foi um dos jogos mais longos da história do futebol. Foi acabar duas da manhã. O Pagão havia feito o gol do título, né? O gol do empate. Ao 77, né? E o juiz, todos no estádio, todos em campo, pensaram que o Santos havia empatado o jogo 3x3. E o juiz, no final do jogo, lá para as duas da manhã, anunciou a todos que o jogo tinha acabado antes do gol do Pagão e que, por questões de segurança, ele deixou o jogo andar, né? Ele comunicou a todos no vestiário que não, o Santos, infelizmente, perdeu o jogo e eu encerrei antes e deixou o jogo andar por questões de segurança. Estava com medo de acontecer algo grave com a minha vida, né? Então, você imagina, todo mundo ali soltando o rojão na Vila Belmiro, uma festa danada, Praça da Independência, volta olímpica. Quando é lá para as duas da manhã, todo mundo recebe a notícia pelo rádio de que haveria um terceiro jogo em Buenos Aires. Foi uma ducha d'água, hein? Eu imagino isso aí. De noite, você sabe... Mas você vê que, ó, em 2005, a gente estava falando em off aqui, o Galo citou um exemplo disso aí, que no jogo contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Giovani podia jogar, depois não podia, ele podia, depois não podia. Foi até meia hora antes do jogo, ele teve que fazer três pré-eleições, porque ele podia, todo mundo não podia. Ou seja, eles estão acostumados a fazer isso com o Santos, né? Pois é, as arbitragens na América do Sul, na época, eram muito caseiras e acontecia de tudo, né? Mais para frente, aí vocês, o Guilherme vai dar uma esclarecida para vocês do que aconteceu nas Libertadores, porque todo mundo se pergunta por que o Santos não venceu mais Libertadores nos anos 60, né? Então, eram fatores extracampos que extrapolavam, né? Hoje em dia, as pessoas ouvem e falam que não é possível que isso aconteça nos anos 60, né? O Santos prefere pegar o avião e ganhar dólares mundo afora do que ficar levando facada nas costas dos vizinhos, né? Infelizmente, era uma rotina, né? Terrível. Pois é, rapaz. É uma brincadeira, né? Que foi uma ducha de água fria. Ainda bem que o Santos conquistou esse título, né? Já pensou? Mesmo sendo em Buenos Aires, o Santos acabou conquistando o título da Libertadores em 62 e depois o Mundial com o Benfica. Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. E você que não se inscreveu no meu canal, ainda inscreva-se. Entre lá nas playlists, tem lá a Sofis, tem História dos Santos, tem entrevistas, tem comentários, tem de tudo. É só você clicar, se acessar e lembrando que toda segunda-feira tem a live a partir das 18 horas. Forte abraço pra vocês. Pra cima deles, Santos. Tchau. Tchau. Tchau.